Delphine de Girardi, jornalista, poetisa, romancista Participou das mesas girantes como médium de inspiração Allan Kardec reconheceu seu desempenho fenomenal Chamando as mesas girantes de Girardi Chamando as mesas girantes de Girardi Delphine de Girardi, jornalista, poetisa, romancista Delphine de Girardi, jornalista, poetisa, romancista Era amiga de Vitor Uro, o convidou a participar Ele logo se converteu, quando com a filha veio a falar Depois de desencarnada na lua de mel Depois de desencarnada na lua de mel Delphine de Girardi, jornalista, poetisa, romancista Delphine de Girardi, jornalista, poetisa, romancista